Amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespeiro de Nelly, hoje eu vou falar sobre amortecedor traseiro. Amortecedor traseiro numa Vespa. Vespa PX200, ó, isso aqui é um chassi de uma Vespa, ele é só pra fazer aula mesmo, ou vender peças, né? A gente vende peça também, isso aqui foi vendido, a pecinha aqui. Então, olha só, o amortecedor traseiro da Vespa, você tem que tirar o tanque, tá, que fica aqui, ó. Você tem que tirar o tanque pra ter acesso a ele, ó. Ele fica aqui, ó, o parafuso dele, ó. Olha lá, ó. Vocês tão vendo ele aí, né? É, ó, difícil de ver. Esse aí é o parafuso do coxim. Beleza? Fica aqui por dentro, ó. Tem que enfiar a mão aqui do lado direito, aqui, ó, aqui é o lado direito da moto, ó. Lado direito, o amortecedor fica aqui do lado direito. Aqui tá faltando um pedaço, essa Vespa era de leilão, né? Então, não tem chassi mais. Aí, olha só, onde é que esse trem vai lá, ó. Ele vai ali, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. O coxim tá quebrado, ó, ele quebrou. O coxim quebrou, o pedaço dele ficou lá, ó. Beleza? Então, ó lá, ele ficaria lá, ó. Ficaria lá, encaixado ali, ó. E aqui, encaixado no motor, né? Que ficaria no motor e aquela parte lá, prafusada lá. Mas ela quebrou. O coxim já era velho. Entendeu esse bichinho? Então, pra você tirar isso aqui, você tem que tirar o tanque da sua Vespa. Tem que tirar o tanque. Enfiar a mão aqui debaixo com a chave. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei como é que eu vou segurar esse celular aqui, não. Pra vocês entenderem. Eu tô mostrando aqui com esse chassi aqui, ele é aberto e dá pra ver, né? Por fora. Mas aqui, quando tá fechado o original, é difícil. Você vem com a chave que enfia aqui e roda essa porca aqui, ó. Tira essa porquinha. Uma chave 13 ou 14, não lembro. Uma chave 14. Aí sai porquinho. Sai arruelinha. Arruelinha. Aí você tira o amortecedor. Você puxa o amortecedor, ó. Coxim tá lá. Tô tirando ele lá, ó. Saiu. Beleza? Então, o coxinho tá aqui. O pedaço do coxinho quebrado, ó. O pedaço do coxinho quebrado tá aqui. Ele vai aqui, ó. Virei aqui, né? Virei aqui, ó. Mas ele quebrou. Já era velho, né? Isso aqui é só pra mostrar pra vocês. Aí, o que acontece? Tem algumas vespas que aqui no amortecedor tem um prolongador pra ele ficar mais alto. Pra o amortecedor ficar com o amortecedor mais alto. E tem uns que já é direto, parafusado aqui. Isso aqui é um pino, uma rosca que é a haste do amortecedor. E isso aqui é o coxinho. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Tirado a curiosidade, né? Mostrado pra vocês como é que é feito a instalação e retirada do amortecedor. Mostrado pra vocês como é que é. É do lado direito. Tanto que tem algumas vespas que eles fazem um furo aqui, ó. Nesse buraco. Nesse lugar certinho aqui, ó. Pra ter acesso sem precisar tirar o tanque. Mas isso vai danificar o chassi da moto. Eu não aconselho. Beleza? Ah, e esse furinho aqui? Esse furinho aqui é onde passa o fio que sai aqui e vem na boia de combustível do tanque da Vespa. Beleza, pura? Então, se você gostou do vídeo, dê um like. Faça inscrição no canal. Aperte sininho de notificações. E vida longa às vespas. Fui. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais.